E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo agradável com vocês? Hoje de gole aqui para um Tazando Hacks hoje, olha só, com a Hack Novelens do grande e gostoso Mas de Kay, já fiz recentemente um Tazando Hacks, de duas hacks dele, que eram um On Screen Puzzles, né? Que são quebra-cabeças de uma tela, e agora ele lançou uma hack um pouco mais complicada, ou de repente maiorzinha, mas não tão complicada, ou de repente muito complicada e menorzinha... Não, pera, não sei, eu já estou... é o álcool falando, começamos assim já. Seja bem-vindo ao canal Noize de Gole, se não for inscrito, se inscreva, e já deixa o like aí, rapaziada. Partiu Novelens. Tá lá, Taz rodando. Ah, deveras agradável, ele tem um início rápido, então você não perde tempo. E plau, começou. Essa hack aqui, como eu disse, ela foi criada por um cara que está acostumado, ele sempre faz On Screen Puzzles. Então, é basicamente uma hack para você abusar de glitch, só que essa aqui não é de uma tela só. Essa aqui é um level, mas a hack é grandinha até. Ela é feita com a intenção de você jogar RTA. Tipo, o RTA é em tempo real, né? Mas vocês vão ver aí que... Eu quebrei um pouquinho só a hack. Um pouquinho. Aí, ó, a gente já começa aí, já... Do jeito agradável, né? Para pegar essa cape. Eu quero duplicar essa cape, porque eu vou precisar de duas. É... Foi engraçado que quando eu comecei a jogar essa hack aí, eu estou acostumado a esse criador de hack fazer hacks de uma saída só, né? Aí, essa hack tem duas, só que eu não percebi. Eu terminei a hack mal rapidão, eu falei, nossa, tipo, três minutos assim, de eu... Terminei a hack e tal, eu estou todo feliz, fui viver duas saídas de WTF. Mano, para pegar a saída secreta dessa hack aqui, o bagulho foi louco. Aí, a gente já vai começar uma macumba com Yoshis aí. Já vai... A gente precisa renovar o switch. Tem poucos itens na fase e a gente precisa de itens. Só que aí que tá. Não tem muito item no level, tá ligado? Então, o que que a gente faz? A gente faz o Yoshi invisível, guarda um switch na língua dele. E joga o switch fora, para que esse outro switch respawne. Só que, tipo, o switch que a gente jogou fora acaba sendo teleportado para a boca do Yoshi. Eu vou reproduzir esse glitch algumas vezes. Como, deixa eu ver... Aí, ó. Mais uma vez, ó. Esse switch aí, que eu acabei de jogar no buraco aí. É o switch que vai respawnar, mas ele ainda está guardado na língua do Yoshi. Então, essa é a maneira que eu encontrei para ficar duplicando itens aí. O que é deveras agradável. E aí... É uma confusão, porque para ajustar todos os sprites slots nos lugares que eles deveriam estar, é muito complexo. Mas... Vocês podem ver que um switch já ficou meio bugadinho ali. Sim, eu preciso desse switch bugadinho aí. Mais uma vez, o glitch de armazenar a switch na boca do Yoshi e partir lá para... Ah, só que agora tem um porém. Eu preciso de um Yoshi invisível aí, num slot específico. Está acontecendo muita coisa aqui, rapaziada. O álcool está mais para lá do que para cá e eu estou mais para cá do que para lá. Aí, ó. Esse switch eu não posso deixar ele lá e simplesmente voltar, porque senão ele desapareceria. E eu não quero que desapareça, né? E eu preciso desse switch porque ele simplesmente dá dano no Yoshi. Então eu preciso que ele dê dano no Yoshi. Agradável. Tá lá, matamos o peixinho com a capa. Agora demos dano no Yoshi invisível. Tomei dano no Yoshi invisível. Agora esse Yoshi aí vai sumir. O outro Yoshi aparece. E com o stun de Hesnor setado. Aí é só custar no peixinho e setar para o Hesnor. Aí o Hesnor spawnou. E aí eu preciso só mostrar a língua daquele Yoshi, como foi feito. E o levo termina. Então toda essa bagunça aí foi só para finalizar o levo na primeira sala. Muito bom. 13 mil frames para isso. E eu achei que eu tinha acabado. Ah, que aí já estava contando vitória. Tipo, uhul, terminamos. Mal sabia eu do rolê que eu estava entrando. Porque agora a gente vai entrar e vai ter que pegar uma saída secreta. Olha só. E saídas secretas são um pouco mais complexas do que saídas normais. Aí a gente vai só deixar o Yoshi azul que está ali na frente e engolir o cogumelo para ele crescer. É o mesmo setup da run que eu acabei de fazer. Só que agora a gente vai ter que ir para um caminho diferenciado. Essa hack eu demorei, eu acho que... Cara, eu acho que foi umas 5, 6 horas tazando ela. Eu não tenho certeza. Porque eu estava tazando ela só bêbado e de madrugada. Então, meio que perdi a noção de quanto tempo eu passei jogando essa hack aí. Pode ter sido mais, pode ter sido menos. Não sei. Eu passo muito tempo bêbado na minha semana, rapaziada. E aí, agora vocês perceberam que eu nem mexi nos blocos de Yoshi nem nada. Eu quebrei a sala e já estou indo direto para a segunda sala. Essa segunda sala aí já é mais complexa. Ela é bem complicada. E você precisa duplicar. Duplicar não, né? Mas, tipo, spawnar vários cupas aí. Porque tem um Baby Osh ali na frente e a gente não quer que ele spawne. Pelo menos não agora. Senão ele morre e a gente não quer que o Baby Osh morra, tadinho. Olha, ele cairia reto no buraco e morreria. Mas aí a gente ativa aquele bloco e já era. Estamos com o Baby Osh. Agora, com o Baby Osh, a gente vai precisar alimentar ele para fazer o Yoshão. Grande e gostoso Yoshão. A gente vai precisar dele lá em cima. Aí a gente vai fazer um glitch do Yoshi Elevator, olha só. Para que isso? Para levantar o Yoshi, levar o Yoshi lá para cima. Sem... Porque não tem como levar se eu fosse levar na moralzinha ali, né? Então é mais rápido jogar. Quer dizer, até tem como levar. Mas o mais rápido é fazer isso. Então a gente vai ser para o mais rápido. Porque sim, né? E foda-se. Tá lá. Agora a gente tem um Yoshi grande e gostoso. Agora a gente vai alimentar o outro Baby Yoshi, hein? Porque como eu disse, essa hack aí, ela é toda focada em glitches. Então... Altos glitches, né? Lógico que eu estou quebrando a hack aqui. Não era para ela estar sendo executada desse jeito. Acredito eu, pelo menos. Já era aí, ó. Fizemos um teleporte de Yoshi aí, usando Yoshi invisível. Que é deveras agradar. E... Segunda sala acabada. Segunda sala foi cabreiro, hein? Foi... Cabreiro, meu! Complicado, complicado. E aí, agora... A terceira sala. A terceira sala, ela é bem fácil. Na verdade, eu não tenho a menor ideia do que o criador queria que eu fizesse nessa sala aí. Mas o que eu fiz foi isso. Simplesmente um Double Grab. Esse casco aí era um Disco Shell e tinha um Cupa Amarelo ali, mas o Disco Shell mata o Cupa Amarelo e depois você despauna e respawna e simplesmente... O bagulho tá aí. Um casco merda. GG. E a gente ficou brincando ali de que Jump e Yumps e... Nem tinha um Yumps ali, um P-Suite, mas era a paciência. Enfim, quebramos a sala. Partiu. Quarta sala, quarta sala, só um corredorzinho. E agora... Essa sala aí. Essa sala aí. Aqui a parada complica um pouco de nível. Ela sobe um pouco de nível. E a música é muito boa. De veras agradável. Aqui você pode ver que tem uns números estranhos na tela. Já você tá vendo o Yoshi, o Baby Yoshi com um número. O que são esses números, você me pergunta? E eu te respondo, são os sprites slot. Pra você jogar essa hack, o criador achou que seria mais fácil deixar os slots na tela. Pra você conseguir jogar a RTA, né? E conseguir ver o que que tá em qual slot. Pra executar determinados glitches. Então, por isso que tem essa numeraçãozinha aí, pra te ajudar. Então, se tu tá querendo jogar uma hack aí, tenta aí, velho. Ou não, né? Porque essa hack, ela é bem complexa. E a gente spawna um Hesnor. Só que agora a gente não quer matar o Hesnor. Então, temos o Hesnor ali. E aí, nós vamos usar a plataforma dele. E, ó, viu a plataforma dele na esquerda ali. A gente vai usar ela. Agradável. Caralho, mano. Essa música é muito foda, mano. Vamos encher a cara, hein? Mais um Yoshi Elevator pra levar o Yoshi. E agora a gente vai subir lá com a mecânica do Yoshi Invisível. Duplicando o bloco aí. Agradável. E aí, a gente cuspiu uma no Sprite com o Yoshi ali. A gente setou um Double Tonk. E daí a gente cuspiu uma no Sprite. Pra que a gente precisava dessa no Sprite? Pra bugar um Switch. Que é esse Switch aí que tá na minha mão. Ele tava atrás do outro Switch ali. Mal deu pra ver ele, porque eu fiz muito rápido, mas... É isso. Agora a gente tem um Switch que ele é ingastável. E a gente precisa de Switch ingastável pra passar essa parte. Não tem como chegar com o Yoshi nessa parte aí, infelizmente. Pelo menos eu não arranjei de nenhuma maneira. Porque assim que você entra na sala, tem um Hammer Brother invisível que te dá dano. E daí é foda, né? E aí, a última sala. Partiu a última sala. Essa sala aí. Também. Nossa, a primeira vez que eu olhei ela, eu fiquei totalmente perdido. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Aí eu comecei a analisar possibilidades e cheguei nessa conclusão aí. Pelo menos nessa sala aí deu tudo certo. Na sala anterior que vocês viram, meu caralho. Não dava nada certo, mano. Nos meus planos dava errado. No final das contas, eu quebrei. E agora a gente vai quebrar, mas vai quebrar muito. Agradevelmente agradável. Ali, ó. Temos um casco verde. Esse casco verde tá com culpa dentro. Ó o culpa que tava dentro ali. Agradável. E aí, setamos o Stanglitch no Sprite Slot 10. Pra daí cuspir uma cape, sair com capa, passar por baixo do level. Fazendo um malabarismo frenético apertado de cape. Pra que a gente consiga finalmente voar por baixo do level. E, ó. Criador de Hacks, hein. Deixando esses cordos. Olha que feio isso. Achou que ninguém ia ver isso. Ah, nós de gole tá aqui pra quebrar, velho. Fica ligeiro, meu mano. Devia ter deixado... Meu conselho pro criador da Hacks. Devia ter deixado o chão inteiro sólido. Pra garantir que alguém não fizesse isso que eu acabei de fazer. E aí, acabou meu tasco. Só deixa eu voltar aqui. Pra mostrar essa... Essa fazezinha aqui. Agradável. Essa fazezinha aqui, ó. Tem os abraços pra Hacks. Pra os shoutouts e os ISM e o que o caralho. E olha, eu apareci ali, ó. Nós de gole, que bonitinho, cara. Primeiro shoutout numa Hacks, eu acho. Se tirar a Legole World, né. Se não contar a Legole World do... Do Talvani. Ó. Agradável demais. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Quebramos a Hacks. No mínimo, né. E... Tamo aí. Vamos continuar enchendo a cara, fazendo glitch. Porque... É isso, rapaziada. Ah, é. E aquele grande e gostoso abraço para os membros do canal. Grande Alubim pelo do Ganks. Danilo Rock7. E Wagner. Muito obrigado por apoiarem o canal. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí